Olá pessoal, eu sou a Maria Clara do blog Perdido na Utopia e eu estou com o querido Afrânio do blog Sonhos e Livros Eu sei o seu blog, tá querido? Ela não me assiste Oh mentira, eu assisto e comento Hoje o Afrânio tá aqui na minha casa e para comemorar duas coisas A primeira coisa é a minha tatuagem nova Que na realidade não é tão nova, já que deve ter tipo um mês que eu fiz Mas enfim, para comemorar a minha tatuagem nova e O meu Funko Pop do Harry Potter A gente vai gravar um vídeo com... A gente vai gravar um vídeo com feijãozinhos de todos os sabores Essa é uma edição mini, né? Não é aquela caixa enorme Mas a gente vai gravar aquele vídeozinho que eu não sei como chama Que as pessoas comendo e fazem caretas e vocês rindo É, não sei não, mulher E o bicho ainda tá fechado, eu ganhei esse negócio aqui tem uns dois meses E eu tô querendo guardar pra uma ocasião especial E a ocasião especial é essa Porque eu estou aqui E vamos abrir E eu botei um lixo aqui na minha frente Porque... Ai meu Deus, eu tô com muito medo dessas coisas Sério mesmo É... Aqui Tá, tá E daqui a pouco nós vamos ter uma rodada especial com o meu irmão Porque eu prometi pra ele que Quando eu abrisse eu ia deixar ele comer E porque também hoje, eu não sei que dia esse vídeo vai lá Mas hoje é dia do irmão Então eu vou ser um pouquinho legal com ele Porque ele às vezes é legalzinho comigo E ele tá ali atrás da câmera olhando Ai meu Deus, pega um Ela é atoa Ai meu Deus, tu é vermelho Qual é a minha amarela? Qual é a minha amarela? De... Vem não... Não vai trocar É... Não devia ter visto O que? Cera de ouvido O meu é... Canela Ou troca comigo? Troca, 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 troca Troca comigo Hum, canela Acho que é limão Ah, filho Muito bom Canela também é muito bom Gente, esse é meu irmão, Pedro Olá Ele não é chato, né? É, então só Pra você Obrigado Pra você Ai meu Deus, pra mim Socorro, Deus Ai meu Deus Que nojo Não, não, não vamos ver É só de vômito Não, não vamos ver Vai, a gente vê depois então A minha vez Não? Ai, eu tô com medo Vamos, quero ver Eu tô com medo também Vai Não, parece uma linguiça Ela tá de salsicha Não, não Um, dois, três E... Ah Mas não, sim Até porque Parecia Sei lá Madeira Um tempo Tem um gosto ruim Mas eu aguentei Deixa eu ver aqui Não Até lá Parecia madeira Ai, tem a parte Só de uma rodada Como eu sou legal Mas que você tem tudo de fruto Não, esse aí é vômito Esse aí é o vômito Chega de papo Será que só eu Que vou ficar botando pra fora? Inverência Eu posso? Não, eu quero provar De vômito Que eu não vou passar mal Ai, meu Deus Ah, por que eu fui inventar isso? Eu tô com medo? Não, eu tô com medo Então vai Um, dois, três E já Que diabo é isso? Tem gosto Daquele Sazon Do Do Nissin Que diabo é nação? O medo tem gosto De alguma coisa Eu não tô conseguindo lembrar o nome Minha boca tá infeccionou Vômito muito Deixa eu ver Parece aqueles bons ar Tá, tchau Não, se inscreva Tchau, Pedro Gente, esse foi o Pedro Gente, vômito não tem esse gosto Já vomitei Não vale pescar Saúde Ai, obrigada Ah, eu acho que vai ser salsicha Pera Vou tirar o gostoso Nossa, tipo de fruta Eu tô gostoso Gente, eu quero lembrar O que é o gosto Que eu tô na minha boca Um, dois, três E Ok, gente, eu li Hold on Mas eu acho que é cereja Mas é bom Ou é morango Ou é alguma fruta vermelha Salsicha É Mas é uma salsicha ruim Ou é uma salsicha boa O mesmo O vômito É o pozinho de Galinha caipira Do Nissin Essa aqui é o de carne Próxima Saudade Hum, lógico Só tem um vômito, não? Acho que o jogo virou, não é mesmo? Um, dois, três O que era? Ah O que era? Meu Deus, que coisa horrível Era ruim? Ai, era muito ruim Não tem gosto de salsicha, sei lá Não sei, eu sei Ai, vou pegar um copo d'água Pera aí Gente, minha caneca Linda Compre na Pedido no Autopi Store Não, ainda não Vamos lá Ai, meu Deus Eu quero esse verde, ó Não, parece bonito É, é bonitinho, ó É O que eu peguei agora Com cara de calo ovo Eu vou pôr Eu acho que eu não vou aguentar isso E aí, tu quer editar esse vídeo pra mim? Então Obrigada Isso é maravilhoso Então vamos lá Três Dois Um Nossa Tem gosto De chuchu Ovo pôr Tem gosto de chuchu É É muito ruim Eu acho que isso era Qual foi a coisa? Era só um verde, mas era tão ruim Era verde Ruim é? Não, era verde, mas claro Sabão Ai, o que tu comeu que tu ficou gostoso de bom Ah, deve ser o sabão Merca Sabão não é ruim Ai, quero parar Tem mais de que com essas coisas que tem Tem exatamente mais quatro Estamos vendo um claro exemplo de roupo Ela está pegando os mais gostosos Deixando os ruins pra mim Eu não estou pegando nenhum Só estou vendo os que tem Olha, dois, dois Um de ser Uns dois são de canela A gente come só os vermelhos E os outros a gente não come Caraca É porque É porque é muito ruim Se tu quer comer Não, tem porque a gente faz sem A gente come os ruins primeiro Eu não vou comer mais um ruim É muito o meu trauma Ah, vem Não, não É Esse aqui é o de ser É o de outro E esse aqui deve ser de algum Desculpa, eu provavelmente já trabalhei o foco aí É, é o que puder Não, pega só um Pedro Ah, é? Tá Um, dois, três, e... Não, agora fica seletivo Coisa horrível Muito ruim Não, mas aguentei Ovo podre ficou pior Ovo e cereja Qual é o gosto? Ovo e cereja também Obrigado, piú Tem mais um sobrando de ovo podre Eu acho que ninguém quer Alguém quer? Tu Eu não quero não Tu não comeu... Quase nenhum Eu corri um monte Eu cuspi três vezes O meu tinha gosto de salão Não tá aparecendo Salão do pôr Então, acho que ninguém vai querer esse, né? Chuchu Prova aí Como parece chuchu Aqui É uma coisa muito ruim Ah não, bom nível Então, esse foi um vídeo de tortura e de desgraça Experiências ruins Experiências muito ruins Boas, como no caso foi o nosso último de cereja E o de canela também era bom E tchau 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 E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ah, que sono Então, não se esqueçam de curtir o vídeo De compartilhar, de se inscrever no canal De mostrar pros amigos, pros tios, pros papagaios e pros gatos E de visitar o blog e o canal da Franio Eu vou botar um quadrado aqui na cara dele com o link Me sigam nas redes sociais Eu tô, tipo, postando muito mais lá do que eu postava antes Inclusive, no Snapchat, que agora tá meio modinha, né? Eu tenho Snapchat desde 2013 E agora que eu tenho um celular novo e rápido que funciona Eu tô virando a louca viciada do Snapchat Meu Snapchat tá, tipo... 500 segundos, por dia Não, não, por favor, 500 ainda não Mas tá, tipo assim, 200 segundos Muito, muito, muito chato Enfim, me sigam no Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat Todos os links estão aqui embaixo na descrição E... é isso Claro que eu percebi que passou o vídeo todo olhando pra tela Eu também Sim, pois é Aí vocês se inscrevem aí Valeu, falou Tchau, tchau 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 Tchau.